Amém! Eu sou o pastor Pedro E o nosso pastor do Cabo Estava ali com ele No congresso de jovens Nossas irmãs, né Maria? Irmã Edna Irmã Edna é minha avó todinha Quando eu vejo a senhora, eu fico tão feliz Só Deus sabe Aleluia O presbítero Wagner Abençoe meu amigo Vamos te louvar a Deus Diga assim, Deus Deus Manda Manda E não é mandado Manda De onde vem Essa anção Esse poder De curar Enfeitar Tirar a dor Com a autoridade Segura aí pra bater De onde é que vem De onde é que vem Essa anção Que minhas mãos Estão cidadas Nesta noite eu posso ordenar Em nome de Jesus Levanta a mão Eu sempre digo Pastor Segura a igreja Eu sempre digo Levanta a mão Israel tem providência Eu tenho providência No levantar da mão Os demônios Caem por terra Então levanta a sua mão Nesta noite Nós levantamos Nós levantamos Nesta noite Nossas mãos E neste momento E neste momento Nesta noite Vai embora Vai embora Para glorificar Abre a boca Para receber Abre a boca Para dar lugar Nesta noite O dono do céu O Deus que faz milagre Estar aqui Nesta noite Pode dar glória Irmã Que tem milagre aqui hoje O meu Deus Não pode nem por brincadeira Lhe desafiar Porque Ele é o todo poderoso E outro igual não há Ele pode mudar este mundo Ele é o todo poderoso Eu quero ouvir Eu quero ouvir esses irmãos Cantar comigo agora Segura aí vai Quem é maior que ele? 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 Quem é maior que meu Deus? Quem é? Diga aí quem é Ele mata Ele fere Também faz-se ver Porque tem autoridade Porque tem autoridade É o dono do poder Ele pega um derrotado E faz um vencedor Levanta a mão para adorar Ele é o Senhor Ele é o Senhor Vamos repetir Ele é o Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente Tira todo o mal Ele mata Ele fere E também faz-se ver Porque tem autoridade Ele é o dono do poder Ele pega um derrotado E faz um vencedor Para mostrar a imensidão Que é a do seu amor Levanta a mão para dizer comigo Não há um Deus maior que o meu Não há um Deus maior que o teu Levanta a mão nesta noite Para dar glória Eu estou impactado Eu estou impactado O diabo fez de tudo Para me deixar triste Essa semana Mas eu não parei de dar lugar Diga assim Deus Abre o caminho No meio da guerra Pra você passar Horas difíceis Você passa em conflitos E já não sabe Nem menos O que fazer Teu coração Sorra por não ter saída Tem cura nesta noite Não tem profita nesta noite Pastor Obedo Oh Vou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL